A Reverie é um dos arcos mais curtos de One Piece, mas um dos mais reveladores, é nele que conhecemos em Samar. Sabemos sobre Shanks e o certo pirata e mesmo a declaração de guerra dos revolucionários. Não bastando, esse microcosmo do mundo de One Piece agora nos apresenta a maior força do governo mundial, os Cavaleiros Divinos. Mas por que eles se parecem com Shanks e os piratas do ruivo? Será que são eles ou temos aqui a própria família Figarland aparecendo em nossa frente? O quão fortes eles são? Que eram as respostas de todos esses mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou adorizar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão vendo o melhor capítulo da história de One Piece da última semana? Esse capítulo foi muito bom. Eu fui pego de surpresa, não imaginei que fôssemos continuar com o Sabo e já nos revelando coisas sobre a Reverie. E digo mais, esse é um dos capítulos mais complexos de One Piece. Tem muitas camadas, muitas nuances e muita coisa a se comentar. Principalmente os Cavaleiros Sagrados, os Cavaleiros Divinos. Quão poderosos essas figuras são? Por que não conhecíamos eles antes? Por que somente agora? São fortes? Será? É o Shanks e os seus piratas? Bom, assiste até o final. Esse vídeo vai explodir na sua mente. Se você é novo no canal, se inscreve se você gostar do vídeo. Se você já é da pior geração, já sabe. Despara o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1083. Então vamos lá meus amigos. Nossa história de capa é um pedido feito por fã. Então ela não acrescenta em nada na história, nem vou comentar sobre ela. Já o capítulo inesperadamente continua com Sabo, Monkey Dragon e Emporio e Vankov conversando. Sabo vai falar sobre tudo o que aconteceu no arco da Reverie. E ele começa dizendo que inicialmente cumpriu seus três objetivos. Destruir os símbolos dos nobres mundiais, resgatar seu amigo Kuma e libertar escravos. Ao fim, eles também conseguiram como bônus destruir as reservas de comida de Mary Joyce. E com isso, eles oficialmente declararam guerra ao governo mundial. Enquanto isso, Dragon e seus revolucionários do lado de fora também conseguiram provocar insurreições contra o governo mundial. E tiveram sucesso em oito dessas ilhas que acabaram se rebelando, mesmo com Lulúzia sumindo do mapa. Essas ilhas não vão mais pagar o tributo celestial ou mesmo ceder as explorações de suas terras. Mais ainda, os revolucionários estão atacando as transportadoras de provisões do governo pelo mundo todo para impedir que qualquer suprimento chegue a Mary Joyce e os nobres finalmente terão o gostinho do que é viver com fome. Vamos lá! Galera, os revolucionários realmente tem um plano muito bom aqui para desestabilizar o governo mundial. Sem recursos em Mary Joyce significa mais impostos, o que significa mais descontentamento com o próprio governo. O que significa mais revoluções. Sendo bem sincero, eu comecei a acompanhar mangás e animes no início dos anos 90 e eu não vi muitos shonens. Onde se vê essa coisa de organizar um levante armado mostrado de uma forma tão bem construída como aqui em One Piece. Esta é a primeira vez, inclusive, que o exército revolucionário se parece realmente com o exército. Usando táticas de cerco para tentar cortar as linhas de abastecimento e isolar Mary Joyce dessa maneira é muito interessante. Isso definitivamente vai causar mais inquietação com os dragões celestiais, o que vai acabar por levar a mais revoluções. O governo mundial está em uma posição muito, mas muito ruim. Após 800 anos de domínio global, seu império está começando a desmoronar. E os revolucionários, emboscando suas rotas de abastecimento, basicamente colocam sua capital sob cerco. Some ao fato de que atualmente os fuzileiros navais estão sendo visados, porque a Cross Guild Debug está colocando recompensas por suas cabeças. E mesmo os vice-almirantes não estão mais seguros. Luffy está prestes a levar o seu maior cientista, que também sabe algo relacionado diretamente ao século perdido. Parte da marinha também está começando a desobedecer ordens e agir por vontade própria com a suorde. E é por isso que Yoda é um gênio como escritor. Ele está dividindo as coisas para unir em uma única peça. Ele criou o Dragon e o Exército Revolucionário, inclusive, para fazer a parte política de destruir o governo mundial e substituí-lo por algo melhor. O Luffy pode continuar se aventurando enquanto seu pai lida com toda essa parte política. O Luffy poderia ser um grande líder? Sim, mas ele realmente não se importa ou não quer governar nada e nem ninguém. Ele é mais como um sonhador imaginando um novo mundo, destruindo os governos totalitários e indo embora quando ele termina. Ele sempre deixa o futuro e o destino desses países e ilhas que ele libertou para as pessoas que foram libertadas, que elas decidam por si mesmas o que fazer. Então eu gosto que o Komoda trabalha muito bem essas questões. E então temos uma revelação e tanto. Monkey de Dragon diz que a verdadeira guerra contra o governo mundial já começou. Mas as verdadeiras batalhas só vão começar quando eles convocarem os Cavaleiros Divinos e Uau. Vemos as silhuetas desses Cavaleiros e eles surgem como nove sombras. Vamos lá, galera. O que exatamente são esses Cavaleiros Sagrados? Cavaleiros de Deus? Eles foram apresentados no capítulo 1054, onde o Akainu disse que eles são responsáveis por mediar conflitos internos entre os Dragões Celestiais. Ou seja, as leis humanas não se aplicam a esses nobres mundiais. Por isso, eles matam e atiram em quem quiser quando vão as ilhas abaixo de Mary Joyce. Mas quando existe problemas entre os próprios nobres, como uma espécie de desavença, e tivemos uma na Reverie, eles são chamados. San Charles queria pegar a cheira roxa, lembra? Mas acabou sendo espancado por Miosgaard. Por isso, os Cavaleiros Sagrados são convocados. Isso automaticamente já os coloca acima dos Almirantes, porque Almirantes são guarda-costas. Esses Cavaleiros Divinos podem, ao que parece, julgar as ações dos próprios nobres. Também faz todo sentido que não tenhamos visto eles em ação antes, porque se suas responsabilidades são apenas relacionadas aos nobres e à própria Mary Joyce, não havia muitos motivos para eles estarem envolvidos em quaisquer eventos do passado ou fora desse lugar. Pelo menos até agora. Além do que, a maioria dos nobres mundiais governa sempre em virtude da sua própria linhagem, mas realmente não deveria ter sido possível para eles governar o mundo por todos esses séculos apenas com base nisso. Era preciso uma força maior por trás deles. Também faz sentido que existam nobres que são genuinamente poderosos. E o meu palpite é que todos esses Cavaleiros de Deus são nobres também. Explicaria muitas coisas, como porque vários dos próprios Gorosei mostram sinais de terem estado em combate. Cicatrizes. Eles são as pessoas mais bem protegidas do mundo. Mas, e se eles fizessem parte dos Cavaleiros Divinos antes? Poderiam estar ativamente envolvidos em situações perigosas. E se você acabar invertendo esse pensamento, os futuros anciões podem ser escolhidos diretamente entre os atuais Cavaleiros Divinos. Com isso, claro, também não posso deixar de citar uma teoria que eu trouxe para vocês logo quando esses Cavaleiros foram citados pelo Akainu lá no capítulo 1054. Que este poderia ser o passado vergonhoso de Crocodile. Lembrem que ele é chamado de Sir Crocodile. E Sir é um termo utilizado para nomear Cavaleiros. E Vankov deve saber isso e porque ele foi expulso dessa organização. Agora a parte mais comentada, sem dúvidas. Um dos Cavaleiros Divinos, mais especificamente esse do meio, se parece com a silhueta de Shanks. Tem as mesmas roupas, ao que parece a mesma espada e também a mesma localização da lâmina. Até a disposição dos outros Cavaleiros de Deus lembram bastante os Piratas do Ruivo quando chegaram em Mario de Ford. Olha só, existem oito membros executivos dentro dos Piratas Ruivos e com Shanks Serianobe. Excluindo o Macaco. Os Piratas Ruivos poderiam ser os Cavaleiros Divinos? Talvez seja por isso que ele tem tanta influência diretamente com o Gorosei e o Governo Mundial. Isto seria absolutamente selvagem. Eu não vou mentir que a primeira coisa que pensei quando vi estas silhuetas dos Cavaleiros de Vírus foram sim dos Piratas do Ruivo. Além do que tem essa cena muito misteriosa com o Insama e você pode ver uma espada fincada a sua frente. E essa espada lembra muito, mas muito, Grifon. Então tudo soa muito misterioso. Mas meus amigos, isso aqui é opiço e não dá pra confiar em silhueta. Lembra aí do Kaido Capenga, lembro bem. Essa aqui, por exemplo, o que vocês acham que era essa silhueta? Esse aqui é o Zoro. Então não dá pra tirar muito de sombras. Mas confesso que fica aquela sensação. Ainda mais quando você pega a teoria que já trouxe pra vocês de dois Shanks existindo no mundo The One Piece. Poderia sim ter algo ligado aos Shanks aqui. Quem sabe a família Figarland. Que aí sim poderia ser um parente de sangue do Ruivo. E isso vai de encontro com essa teoria dos dois Shanks existindo. Um com cicatriz, outro sem. Pra quem não está familiarizado, a família Figarland surgiu no One Piece Film Red. Onde o Gorosei discute sobre Uta fazer parte desta família Figarland. Por quê? Porque ela é filha de Shanks. Eles achavam que ela realmente era uma filha de sangue. E com isso deduziram que ela também fazia parte da família Figarland. O que indica que Shanks faz parte dessa organização, desta família ou o que quer que seja. E foi daí até que surgiu um pouco dessa coisa de meio que confirmando o Shanks tendo conexões com os nobres mundiais. Se algum desses cavaleiros divinos fazer parte da família Figarland seria muito legal. Outra coisa. Você também vê como os cavaleiros divinos são um paralelo exato para o exército divino que o Enel controlava lá em Skypiea. Skypiea galera é um microcosmo para a saga final de One Piece. É sem dúvidas o arco mais importante de One Piece. O que eu acharia legal é que pelo menos alguns desses cavaleiros divinos fossem personagens que já vimos no passado. Talvez alguém que pensávamos ser normal, seja realmente poderoso. E seria bem interessante eles voltando a trama. Outra coisa. Eles certamente são muito poderosos. Tão fortes quanto os Yonkôs e os Almirantes. Os cavaleiros vão ser um problema. Sempre que obtemos esses painéis de silhuetas definidas, sempre acaba levando a algo maluco acontecendo na trama. E isto é aterrorizante o suficiente para deixar Dragon preocupado. Bom, por fim, Sabo, o Imperador das Chamas decide contar o que aconteceu na Reverie e o que levou ele a aparecer do lado do corpo do Rei Cobra. O que é interessante pensar é que galera, a Reverie ela estava acontecendo a mais ou menos na época do fim do arco de Holy Cake e logo no comecinho deu o ano. O Luffy invadiu o território, deu uma Yonkô para resgatar um amigo, ele destruiu seu suprimento de comida, quebrou algo sagrado para Bimon, o seu quadro de Madre Carmel. As coisas deram errado e alguém acabou morrendo. Pedro. Mas eles escaparam. Posteriormente o jornal chamou ele de o Quinto Imperador. Sabo invadiu o território dos Dragões Celestiais para resgatar um amigo. Ele destruiu seu suprimento de comida, quebrou algo sagrado para eles, as coisas deram errada e alguém acabou morrendo, mas eles escapam. Posteriormente o jornal o chamou de o Imperador das Chamas. É um ótimo paralelo entre os dois irmãos acontecendo. Mas por fim temos um flashback para descobrir o que aconteceu, porque com uma foto dessas eu também acreditaria que o Sabo matou o Cobra. Vemos que Sabo, Karazu, Morler e Lindbergh estão lutando ativamente contra os almirantes Aramaki e em show. Na luta podemos presenciar Karazu atirando corvos em Fugitor, enquanto Morley consegue esfaquear Aramaki. Finalmente descobrimos qual é a fruta de Karazu. É a Sussunomi. A fruta da Fuligem foi completamente surpreendido com ela sendo uma Loguia. E que Loguia poderosa, hein? Esse poder dele inicialmente era teorizado para ser uma zoa mítica do corvo, ou mesmo uma paramestra especial da pena. Como a de Katakuri, mas uau! Fuligem é a melhor Loguia que vimos no que diz a respeito a criatividade do seu usuário. Karazu realmente adora corvos. A Fuligem é altamente inflamável, porque é uma das formas mais puras do carvão. E pensem como isso é uma combinação altamente poderosa com o Sabo lutando ao lado dele. Eu achei irada uma fruta da Fuligem, especialmente sabendo que os corvos de Karazu e tudo que ele faz com esse fruto é basicamente o domínio da Fuligem da sua fruta do diabo. Ele está realmente comprometido com sua estética de corvos. E olha, nunca vimos nenhum usuário de Loguia controlar seu fruto nesse nível do Karazu. Também achei muito legal vermos os antigos membros da CP9 voltando na história novamente, porque eu amo como ele apresenta novos personagens como esses Cavaleiros Divinos. Mas ao mesmo tempo ele não se esquece de sempre relembrar personagens antigos. Uma coisa é fato aqui galera, tanto os revolucionários quanto os almirantes estavam com toda certeza se segurando. Enquanto os revolucionários ganhavam tempo para conseguir libertar o máximo de escravos possíveis, os almirantes também se seguravam, porque senão eles poderiam matar acidentalmente alguns dos dragões celestiais com seus ataques e danos em área. Eu acho legal que o dele se preocupou em explicar de uma forma que faz sentido como dois almirantes não conseguiram parar os quatro comandantes do exército revolucionário. Mas a melhor cena é que o Adoro como Aramaki estava realmente comprometido, lutando e atento para não destruir o lugar ou ferir os nobres. E Fugitora como sua primeira reação a tudo isso é chamar uma chuva de meteoros. Eu adoro Fugitora. Desde a sua introdução eu creio que ele é o almirante com maior disposição, maior probabilidade de acabar mudando de lado. E quem sabe até ingressar no exército revolucionário, porque ele tem absoluto desdém pela forma como o governo mundial trata os civis inocentes. Ele até se cegou porque não queria ver mais nada disso no mundo. Defender os nobres mundiais parece algo que ele gosta menos do que o próprio Garpe. Para fechar, vemos também o rei Nefertari Cobra indo ao encontro dos Gorosei e antes de ir até eles, ele pede para que Pell e Shaka, os guardas do reino de Arabasta, que cuidem de sua filha, a princesa Nefertari Vivi. Eu me pergunto o que o Cobra disse para fazer o Gorosei matá-lo. Mesmo Clover de Ohara, os Gorosei pediram para ele não dizer nada algumas vezes antes de ordenarem que atirassem nele. Arabasta tem uma conexão muito grande com a verdade, porque é o único dos 20 reinos que destruiu o reino antigo, que acabou escolhendo não ir morar na terra sagrada de Mary Joyce. Outra coisa que eu sinto é que eu acho que o Cobra já esperava que ele fosse morrer. Ele já está velho, está doente, não tem mais nada a perder e eu creio que ele foi atrás de respostas para fazer grandes mudanças. Foi um capítulo insano galera, eu não esperava ver o resto da conversa de sábado tão imediatamente, também não esperava que fosse tão longo e intrincado, nem mesmo que cabesse em um único capítulo. O que é bom, teremos mais acontecendo na Reverie. Todo esse tempo sempre esperamos que o que aconteceu na Reverie fosse apenas uma grande revelação, como o personagem X fez Y, saindo em jornais ou as pessoas comentando, mas parece que há muito mais por trás disso. Desde a morte de Cobra, a revelação da maior ameaça ao mundo agora surgem os Cavaleiros Sagrados. Que capítulo legal hein galera, o que você acha desses Cavaleiros Divinos? São tão fortes quanto os Almirantes? Pelo menos hierarquicamente sim, eles estão muito, mas muito acima dos Almirantes. E eu acho que o outro a colocar eles de forma de silhueta agora, comprova que eles devem ser as maiores forças dos mares. Poderia ser os Piratas do Ruivo? Torço um pouco o nariz quanto a essa possibilidade. Tem umas dificuldades, com menos. Tem umas dificuldades para os Piratas do Ruivo serem esses Cavaleiros Sagrados. Os caras estão no novo mundo agora, se acontecer alguma coisa não dá tempo deles voltarem. Mas tem uns mistérios por trás dos Shanks. Como ele parou, o Kaido se moveu tão rapidamente para a Marineford. Essa coisa, desistir dois Shanks, um com cicatriz e outro sem. Não dá para descartar. Eu acho que tem muito mais da família Figarland aqui, conectando Shanks a esses Cavaleiros do que qualquer outra coisa. E você, tem alguma teoria sobre isso? Seer Crocodile era um dos Cavaleiros Sagrados? Deixe suas teorias aqui no comentário. Se gostou desse vídeo, deixe um likezão, compartilhe com seus amigos. Até a próxima, valeu para assistir, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri